Fracassei novamente, pois sonhei mais, sonhei em vão E você, francamente, decididamente, não tem um coração Junte tudo o que é seu, seu amor, seus trapinhos Junte tudo o que é seu, e sai do meu caminho Nada tenho de medo, mas prefiro viver sozinha Nosso amor já morreu, e a saudade se existe é minha Fiz até um projeto no futuro Um dia, no nosso mesmo teto, mais uma vida brilharia Fracassei novamente, pois sonhei mais, sonhei em vão E você, francamente, decididamente, não tem um coração Fracassei novamente, pois sonhei mais, sonhei em vão E você, francamente, decididamente, não tem coração E você, francamente, não tem um coração Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem um canto que tu possui Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida cantar E a tarde o sol poente Deixa sempre uma saudade Nós, gente, copacabana, o mar Eterno cantou Ao te beijar Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vive a murmura só a ti Copacabana, 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 eu hei de amar Copacabana, 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 eu hei de amar Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem um canto que tu possui Nenhuma tem um canto que tu possui Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, tuas areias, sempre sorrindo Copacabana, copacabana, o mar Eterno cantou Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vive a murmura só a ti Copacabana, copacabana, eu hei de amar Existem praias tão lindas, cheias de luz